Música Só eu senti amor Só eu senti amor O que faço com os prédios Dos voces cansados Juro que não sei Eu sei que eu senti amor Só senti Só eu senti amor Música Música Hey brother Você vai enrolar até quando Tem sorte Ela não viu só ela pra quando Só eu falo Que tem gente aí sozinha que vem Pra me dupla e me sinto Hoje tem o que Todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Não quer se mexer Chorri Pela Você vai nos encontrar o outro espaço É com a boa vida dela Pela Qualquer Ela Você vai nos encontrar o outro espaço É com a boa vida dela Pela Pra trazer os pãs Eu carrego Pela Pela Me pega nela, me pega nela Me pega nela, me pega nela Entra lá dentro, cê vai embora Quando tem sorte, ela não vem chorando Vai clamando Tanto que tem gente já sobe Eu cuidarei tudo pra ver se põe Você tem que todo mundo quer Mas que todo mundo não é o que então Vem, 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 vem Vem, vem, vem Me pega nela, me pega nela Tá um bom tempo, cê tá um bom espaço Mas toda vida quer Me pega nela, me pega nela Após os planos, cê tá jogando um gatinho E nem quando ela quer Me pega nela, me pega nela, me pega nela Tá um bom tempo, cê tá um bom espaço Mas toda vida quer Me pega nela, me pega nela 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 Foi soltinho, foi soltinho Te pego nas caixas, tô indo se arrumar Eu tô na sua luz, até a força do centro Eu quero ver a vida Sem informar de amor Eu só te despedir Foi soltinho 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 Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá E o antiguinho de natura Vai ser o meu amor Eu estou aqui Te perdoa, se a dor enrolou seu amor Mas eu sou a vida, não me enrolou Eu sou a vida De uma barata, amor Mas eu sou a vida E de uma barata Mas eu sou a vida De uma barata, amor Achei até que eu dormi nem me enrolou Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E o antiguinho de natura Eu sou o meu amor Mas quando rola a química, a noite boa Eu vou cantar, não me enrolou Mas o meu coração é tão sensível Eu vou cantar, não me enrolou Mas quando rola a química, a noite boa Eu vou cantar, não me enrolou Mas o meu coração é tão sensível Eu vou cantar você Vamos de baixo Afinal, o amor se volta O que a gente tem E tanto sentido O que a gente tem E Deus e eu O mundo pode contar E sempre tem um quadradinho Afinal, o amor se volta O que a gente tem O amor e o brilho O que a gente tem E Deus e eu O mundo pode contar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa Você sobe pra mim fazer um só bem Eu quero saber se vamos pra mim tá É hora do show Você tá maravilhosa Você sobe pra mim fazer um só bem Eu quero saber se vem Pra me canchar e voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa A noite é nossa Você tá maravilhosa O que a gente tem Você tá maravilhoso E tanto sentido O que a gente tem A gente tem E Deus e eu O mundo pode contar O que a gente tem E sempre que eu te procuro Por sempre que eu te procuro Nossa, essa é uma maravilhosa Você só vem pra mim, prazer, me sobe Eu quero saber se vem pra mim, já me voltou É hora do show, hoje a noite é nossa Você tá na vida bem Você só vem pra mim, prazer, me sobe Eu quero saber se vem pra mim, já me voltou Hoje a noite é nossa, você tá na vida bem Você só vem pra mim, já me voltou Já me voltou, é hora do show, hoje a noite é nossa Você tá na vida bem Eu quero saber se vem pra mim, já me voltou Eu quero saber se vem pra mim, já me voltou